No médio, ó galera, tô aqui no posto de gasolina, 0, 0, o tancão tá cheio, vou confirmar aqui só, o menino vai abastecer ali, ó Eu só vou confirmar aqui a quantidade de combustível que vai pegar esse carro, você põe no médio, que é o 2, né? 2? É, no meio aí, vai desarmar isso, já era, era só pra confirmar, quanto que deu? Caralho, mais um ia dar um litro Ia dar um litro, né? Tá bom, ó, ia pegar um litro ali, ó Aí beleza, aí nós vamos voltar aqui, vamos fazer o teste, tá? Deu quanto aí? 7 reais? 6,73 6,73, aqui ó Já, já que nós vamos voltar aí Que é o posto da cabana, Barbacena Ah, ele já foi lá buscar o troco lá E o carro é um HB20, olha aí, hoje é dia 28? Hoje é dia 28 do 10 de 2021 Nós vamos fazer um vídeo bacana pra vocês aqui hoje HB20 1.0 Peraí, ó 0,0 ali, o odômetro Quilometragem Quilometragem que tá aí o carro aí, gente Acompanha aí, vocês vão ver, beleza? KM2 para o Brasil Vamos testar o bicho na estrada aqui agora Isso se chama aqui de BR Deus abençoe vocês, é KM2 Brasil E aí E aí E aí